Numa cidade chamada Jericó Anunciar que Jesus ia passar Havia um homem humilhado, desprezado, solitário Pois não tinha como ver a glória de Deus Mas quando ouviu que por ali ia passar Um homem que tudo podia resolver Então em seu coração despertou a esperança Naquele instante Bartimeu clamou assim Jesus filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus filho de Davi Atende o meu clamor Jesus filho de Davi Tenhas compaixão de mim Jesus filho de Davi Atende o meu clamor Naquele instante A multidão vendo clamar Diziam eles Ele não pode te ouvir Não podes alcançar o mestre Não pode insistir Não pode insistir Não adianta insistir Pois está longe E ele não Não vai te ouvir Não vai te ouvir Não, não, não Mas ele não Se importou com a multidão Se importou com a multidão Pois a bênção Que iria ele receber Então Jesus mandou Javá Mandou E esse homem que gritava Gritava Pois o clamor ao mestre chegou Dizendo assim Jesus filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus filho de Davi Atende o meu clamor Jesus filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus filho de Davi Atende o meu clamor Jesus filho de Davi Tenha compaixão de mim Atende o meu clamor De Davi Atende o meu clamor Jesus filho de Davi Jesus filho de Davi Atende o meu clamor Jesus atende o meu clamor Jesus atende o meu clamor A tua fé A tua fé te curou A tua fé te curou A tua fé te salvou Te salvou Te salvou